Hoje eu tive um dia bem atípico, vamos dizer assim. Eventualmente eu tenho dias onde minhas emoções estão mais fragilizadas, mas hoje eu tive um dia assim e fiquei tentando identificar por que que eu estava com as minhas emoções mexidas e eu fiquei com um louvor na cabeça que agora não vem porque eu estou com outro louvor na minha mente. Um louvor falando assim, mais ou menos assim a letra. Pai, a minha vida é Tua, me mostra a Tua vontade, me mostra o Teu caminho, abre os meus olhos para que eu possa ver. E mais ou menos assim eu tenho a tendência. Eu tenho a tendência de orar louvores. Eu tenho a tendência de fazer isso eventualmente, por exemplo, eu acordo de manhã com um louvor na minha mente. Eu tenho até uma pasta no meu Spotify que eu coloco a música que eu acordo pensando nessa pasta. Porque eu quero depois saber a somatória daquele ano, o que Deus estava falando comigo quando eu acordo ali naquele momento. Só que eu fiquei meditando muito sobre o dia mau, meditando muito sobre isso. E eu estou com um texto de Abacuque na minha vida já há dias, que é o texto dessa canção que foi cantada, Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do apisco, e nos currais não haja gado. Mesmo assim eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Só que quando a gente vai olhar o que é o dia mau e como lutar contra o dia mau, o único texto que fala sobre o dia mau está em Efésios capítulo 6, do versículo 13 em diante. Em Efésios capítulo 6 fala, revista-se, vista-se ou tome toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Quando você pensa sobre a armadura de Deus, nós somos ensinados muito sobre as vestes, não é isso? Crente fala sempre sobre vestir veste branca, veste de santidade, veste não é isso que a gente ouve bastante. Só que quando a gente vai fazer um estudo na palavra, eu vou falar rápido, sobre veste, todas as vestes que estão escritas em Apocalipse, que são as vestes brancas, a troca de veste, todas elas estão escritas no futuro. Dar-lhe-ei que vestisse, ser-lhe-á dado que vestisse. Então, toda coisa que fala, todo o texto que fala sobre veste branca, fala sobre uma coisa que Deus vai dar ainda. Mas quando você vai pesquisar sobre a roupa que Deus já nos deu para vestir, essa roupa que Deus já nos deu para vestir, está em Efésios capítulo 6. já lhe foi dado que se vestisse de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E o que é a armadura de Deus? A armadura de Deus é verdade, justiça, paz, evangelho da paz, salvação, fé e palavra. A armadura de Deus tem essas seis peças. Verdade que envolve a cintura, porque a cintura é para dar firmeza, para segurar as suas costas, para que você não seja abalado, para que você não caia. e a couraça da justiça, para proteger o que? O peito, as emoções. E muitas vezes nós não nos protegemos. Então o que eu quero trazer é, a gente precisa restaurar nossa alma, a gente precisa avaliar muitas coisas sim, mas a gente precisa entrar no lugar de posicionamento cristão. Nós precisamos nos posicionar, porque muitas vezes a gente está na igreja, na casa do Senhor, eu falei num culto que a gente, que me pregou aqui uns dias para trás, muitas vezes a gente está na casa do Senhor, a gente busca a Deus, mas a gente não busca viver o que Deus fala. A gente não busca ajuda, porque primeiro, a gente não quer demonstrar para ninguém que a gente é fraco, mas a Bíblia diz que a gente é fraco. O apóstolo Paulo falou, quando eu estou fraco, aí que eu sou forte. E isso não valeu só para Paulo, isso vale para todos nós. Nós somos fracos, nós somos vulneráveis, nós somos frágeis, mas nós também somos eternos. Nós também temos autoridade, nós também temos uma outra postura, que não é inerente ao nosso corpo, e não é inerente à nossa posição pecaminosa de ser humano. É inerente a um título que a gente ganha quando a gente encontra Cristo, que é o título de Filho de Deus. E aí nós precisamos entrar nesse lugar, de como Filho de Deus, buscar ajuda para solucionar os problemas que estão relacionados ao pecado. E muitas das vezes nós não recebemos uma restauração completa da nossa alma, porque a gente lambe ferida, e lamber ferida, muitas vezes é justiça própria, orgulho, e tantas outras coisas. E o que eu quero desafiar vocês é, se autoavaliar sim, mas se autoavaliar olhando a armadura, se autoavaliar olhando o que a Bíblia fala, se autoavaliar com o crivo, qual o crivo? O crivo da verdade, o crivo da justiça, o crivo do evangelho da paz, o crivo da salvação, o crivo da fé, e o crivo da palavra de Deus. Porque muitas coisas que a gente vive na nossa alma, muitas vezes não tem perdão, muitas vezes não tem reconciliação, muitas vezes não tem andar a segunda milha, muitas vezes não tem também confiança no Senhor. Tchau, tchau.